Completamente diferente Eu te vejo em minha frente Com jeito tão estranho Com o semblante mudado Olhando pra outros lados Sem querer me encarar Com ideias diferentes Falando pra tanta gente Que não quer mais meu amor Eu não sei qual a razão Que sem ter nenhum motivo Vou perder seu coração Não faz assim comigo, não Não maltrate o meu coração Você sabe que eu não mereço Toda essa ingratidão Seja mais legal comigo Não me tenha como inimigo E faça o homem feliz Do jeitinho que eu sempre quis Com ideias diferentes Falando pra tanta gente Que não quer mais meu amor Eu não sei qual a razão Que sem ter nenhum motivo Vou perder seu coração Não faz assim comigo, não Não maltrate o meu coração Não maltrate o meu coração Do jeitinho que eu sempre quis Do jeitinho que eu sempre quis Do jeitinho que eu sempre quis Do jeitinho que eu sempre quis